Olá pessoal, estou de volta. Eu estou de volta. Como você está? Você está fazendo bem? Parece que eu não vejo vocês faz tempo. Bom, hoje vamos ver a lição número 7. Vamos ver a lição número 7B. Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho sobre como ver as nossas aulas uma atrás da outra. Quando você vai no YouTube, você vai direto no meu canal. Se você coloca Evaristo em inglês, você vai ver que vai aparecer o nosso canal. E quando aparece o nosso canal, deixa eu ver aqui atrás, quando aparece o nosso canal Evaristo em inglês, você vai ver, você aperta no canal Inglês Evaristo, vai aparecer aqui o inglês, essa parte que você já viu, Inglês Evaristo em inglês. E tem lá em cima escrito Playlist. Não sei se dá para ver aí. Playlist. Nesse Playlist, você clica no Playlist, clica no Playlist, aí vai aparecer o curso básico de inglês e o curso de inglês fácil. Aí você clica no curso de inglês fácil, curso de inglês fácil. Quando você liga no curso de inglês fácil, você clica, vai aparecer as lições uma atrás da outra. Isso é um A, um B, um C, até a última lição que é a de hoje, que é a 7B. A última foi 7A e vai aparecer a 7B. Então vai ficar tudo em ordem, sem aquele negócio de ir para um vídeo e misturar com outros vídeos, ok? Entendeu? Então entra, primeiro faz a search Evaristo em inglês, vai aparecer o meu canal YouTube. Aí no canal, você vai no Playlist, toca no Playlist, aí vai aparecer várias coisas. Vai aparecer o curso online, o curso fácil, ditados e apresentação. Você vai no curso fácil, clica no curso fácil, aí vai aparecer todos os nossos vídeos em ordem, né? Em ordem, uma atrás do outro. Mas hoje vamos falar sobre o presente participo. Aliás, em inglês, você tem dois participos. Um participo passado, que é o past participle, e o presente participo. O presente participo sempre termina em ing. Agora, não confunda o presente participo com o gerúndio. O nosso gerúndio em português termina também indo, ando, né? Estou andando, estou caminhando, então é o verbo to be, eu estou, e mais o gerúndio, isso em português. Em inglês, não. Em inglês, nós chamamos esse ing, quando é um verbo, de presente participo. Assim como quando eu digo, I am writing, eu estou escrevendo. I am writing, eu estou escrevendo. Então esse writing é um presente participo. Por quê? Porque ele tem o tubi na frente dele. I am writing, então ele é um verbo. I am writing, eu estou escrevendo. Ah, by the way, vou falar nisso, by the way. Eu estou escutando a K-Love. K-Love é uma rádio cristã lá dos Estados Unidos, tem várias emissoras. E quando eu estou em casa assim, eu digo para o Google. Hey Google, stop it. Hey Google, stop it. Aí ele para, né? Agora quando eu digo lá para o Google, se eu ver se agora vai me entender. Hey Google, play K-Love. Então ele vai passar o K-Love, ele vai pegar uma das estações de K-Love e vai mostrar para a gente. Eu gosto disso aí. Ok. Então, I am writing. Esse writing é um presente participo. Ele é um verbo. Agora se eu digo, I like, I like writing, writing. Então aqui ele agora é gerúndio. Aí muda a tradução. I am writing. Eu estou escrevendo. É um verbo. É o que eu estou fazendo. I like writing. Eu gosto de escrever. Então fica, de escrever, como se fosse até infinitivo. I like writing. Esse writing é gerúndio. Por quê? Porque não tem o verbo to be. E é importante entender essa diferença. Porque o gerúndio é um substantivo. I like writing. Ou de writing. Os escritos. De writing. Então se tem o to be na frente, ele é verbo. Presente participio. ING. Se não tem o to be na frente, tem qualquer outra coisa, qualquer outro verbo. Qualquer um artigo. O que quer que seja. Não tem o to be. Ele é gerúndio. Ok? Por que isso é importante? Porque quando eu digo assim. O presente simples. Lembra que em inglês tem três, tem quatro aspectos do verbo. O simples, o contínuo, o perfeito e o perfeito contínuo. Quatro aspectos do verbo. Quando eu uso o primeiro que eu aprendi. Que é aquilo mais simples de todos. Que é o presente simples. E eu digo assim. Do you read? Do you read? Do you read books? Do you read books? É uma pergunta que se você lê livros. Não é se você está lendo livros. Muita gente já vai no embalo. Do you read books? Você está lendo livros? Não foi o que eu perguntei. Do you read? É o presente simples. Do you read? A resposta é yes. Se você costuma ler livros. Do you read? Yes. I read. Yes. I read. Eu leio. Se você não lê. Você diz. No. Você pode usar a resposta. Sim. A resposta curta. Que é aquela resposta que mata a conversa na hora. No. I don't. No. I don't. E pode parar aí. No. I don't. Já está dizendo que você não lê livros. No. I don't. Agora se você quiser ser polite. Educado. E responder a frase toda. Você vai dizer. No. I don't. I don't. Books. I don't. Books. Então. No presente simples. Quando eu pergunto. Do you read books? É se você ler. É que você faz uma coisa que você faz corriqueiramente. Você faz a qualquer tempo. Do you read books? Yes. Vamos colocar aqui o books. Do you read books? Do you read books? Yes. I read books. I read books. No. I don't read books. Esse é o presente simples. Do you? Yes. I read. No. I don't read. Agora. E no presente contínuos? O contínuos que é o segundo tempo que nós aprendemos em inglês. O contínuos. O contínuos. O contínuos. Se eu vou perguntar para você. Eu vou perguntar. Are you reading a book? 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 Como é uma ação que você está fazendo contínua? Como é uma ação que você está fazendo contínua? Então. Are you reading a book? Você está lendo um livro? A resposta é. A resposta é positiva. Yes. 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 I am. Essa é a resposta curta. Yes. I am. Yes. Eu estou. Ou então você diz tudo. Yes. I am reading a book. Yes. I am reading a book. Eu estou lendo um livro. É uma ação continuada. Contínua. Ou não. No. O negativo. No. I am not reading a book. I am not reading a book. Ou simplesmente. I am not. I am not reading a book. Então. Isso é o básico do básico da gramática mais simples em inglês. A gente não pode errar aqui. Quando alguém pergunta pra gente. Do you read? A resposta é essa. I read. Or I don't read. Se alguém pergunta. Do you read? Nunca comece dizendo. I am. Porque não é o verbo to be. E não foi isso que ele pergunta. A pergunta é. Do you read? Você lê? Do you read? Yes. I read. No. I don't read. Aí você vai usar o do pra resposta negativa. Porque lembra-se que o do é inimigo do to be. Então não pode usar o I am. I am reading. Eu estou lendo. Do you read a book? Do you read books? Você vai até mudar. Do you read books? Yes. I read a book. By the way. Lembra de falar nisso. By the way. I am reading a book now. I am reading a book now. Estou lendo o livro agora. Você pode até complementar que você está lendo. Agora aqui. Quando pergunta. Are you reading? Se você está lendo. Yes. I am reading. Se não está lendo. No. I am not reading a book. Reading a book. Ok? Então a pergunta é. Do you read books? Do you read books? Are you reading a book now? Are you reading a book now? Are you? Do you close your book after the class? Do you close your book after the class? Do you close your book after the class? Você fecha o seu livro depois da aula? Do you close your book after the class? I hope yes. I hope yes. Eu creio que sim. I believe you close your book after the class. Está na hora de ir embora. Fecha o livro. I close my book after the class. Agora a pergunta. Are you closing your book now? Are you closing your book now? Are you? Are you closing your book now? Eu acho que não, né? No, I'm not closing my book now. No, I'm not closing my book now. Porque nós estamos estudando agora e eu não acho que você esteja fechando o seu livro agora. Está certo? Agora o imperativo, o imperativo é sempre uma ordem. O infinitivo sempre vai ter o to na frente. To read. É ler. Agora o imperativo é só tirar qualquer coisa da frente e deixar a palavra sozinha. É sempre uma ordem. Se não tiver nada na frente do verbo. Então, eu estou dizendo assim. Say the names of the two countries in the American continent. Say. Lembra do verbo dizer? Say. Say the names of the two countries in the American continent. Qualquer dois. Say the names of the two countries in the American continent. What is it? Brasil and the United States are two countries in the American continent. Brasil and Paraguay are two countries in the American continent. Fica à vontade. Are you opening your notebook now? Are you opening your notebook now? Are you? No. I'm not opening my notebook now. Você não está abrindo agora. Agora eu pergunto. Do you write in your notebook? Esse notebook, que é esse caderno, ele pode, você pode escrever nele. Yes. I write. Não é que você está escrevendo agora. Do you write. Lembra? É um presente simples. Do you write in your notebook? Yes, I write in my notebook. Agora, se você não gosta de escrever no seu caderno, você tem um caderno ao lado, você vai dizer, I don't, do you write in your notebook? No, I don't write in my notebook. I have another, I have another notebook. Eu tenho um outro caderno, né? I have another notebook. Are you writing your notebook now? Are you writing in your notebook now? Are you writing? Aqui já é o presente contínuo. Você está escrevendo agora? Are you writing your notebook now? No. I am not writing my notebook now. Você não está escrevendo. Ok? I see you next class. Thank you. Bye-bye. See you later.